O futuro da televisão chegou. Uma nova mídia, uma nova forma de comunicar, mais dinâmica, mais rápida, mais interativa, tudo ao vivo. Segunda-feira tem o que? Fuxicando comigo, ao vivo. Pessoal, terça-feira está chegando e você não pode perder Mind the Gap Talk Show. Você quer ficar ligadinho em tudo o que rola no universo musical, internacional e nacional? Então, vocês não podem perder. Só para avisar que a próxima quinta-feira, às 8 horas, no canal UK no ar, vai estar o programa Tás a Ver. Todas as sextas, ao vivo, às 8 da noite, você confere a primeira e única revista eletrônica no Facebook, o Boa Noite UK. E vem muito mais por aí. Dê um like e compartilhe o nosso canal nas mídias sociais, porque o futuro da TV está aqui.